Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Eu sou o Patiola aqui do Rede Rafa, e meu Deus, que saudade que eu tava de dizer essas palavras pra vocês. Eu e o Rafa Pereira, a gente tava meio sumido, porque estávamos reorganizando as nossas vidas, aconteceram coisas aqui, aconteceram coisas lá, coisas positivas, fiquem super tranquilos, que nós estamos muito bem, mas assim, às vezes não acontece nada na nossa vida, e do nada vem aí alguma coisa que muda sua rotina, muda os seus afazeres, e aconteceu, veio ao calhar dessas mudanças virem pro meu lado e virem pro lado do Rafa Pereira na mesma época, no mesmo tempo. Mas agora estamos revigorados e aqui com vocês. Então sejam muito bem-vindos, convidem os amiguinhos pra estar de volta aqui no Rede Rafa, e vamos começar falando daquilo que a gente mais gosta, novelas. Porém, se a Globo tá bombando aí com o Pantanal, o SBT não tá muito bem das pernas com a nova estratégia que a adotou. Bom, se você ainda não sabe muito bem que estratégia é essa e por que não tá dando certo, então aguarde a vinheta, fique coladinho comigo que é daqui a pouco. No ar, mais um campeão de audiência. Bom, vamos lá. Não há como negar que a novela é o produto, assim, de maior impacto comercial, e a audiência que uma emissora tem. Claro que tem algumas exceções, ressalvas aqui e ressalvas ali, mas as novelas sempre fazem sucesso, estão na boca do povo, estão na boca da galera, seja os números de audiência que mostram isso, seja as menções no Twitter, na internet, a repercussão no geral, nos botecos, no sofá, no salão de beleza, enfim. Novela é um produto muito consumido pelos brasileiros. Então, o SBT a gente sabe que tava meio confuso, uma emissora, assim, que não sabe muito bem como educar o seu público, como trazer pessoas pra sintonizarem ali no canal. Ó, não escolhe Record, não escolhe a Globo, não escolhe Band, RedeTV, escolhe a gente. Vale lembrar que a gente tá focando aqui na TV aberta, então não vou falar de streaming, não vou falar dos canais fechados, não vou falar da TV Box, que você tem acesso aí a centenas de conteúdos. Estamos falando apenas das novelas de TV aberta. Então, o SBT veio com uma super novidade nessa semana. Vamos estrear três novelas no período da tarde. Então, eles optaram por Carrossel, Uma Trama Infantil, Esmeralda, que assim, ao meu ver, é a melhor novela do SBT. Esmeralda, gosto muito, minha mãe gosta muito. E vieram com Canavial de Gavilanes, Gavilones. Então, a estratégia foi basicamente essa. Vim com uma pegada infantil, depois uma trama adulta, que a gente já conhece, que é uma história muito bonitinha. Considero a Esmeralda uma novela bem redondinha, bem encaixada. Bianca Castanho brilhou como a protagonista. E uma inédita mexicana, porque o brasileiro tem aquele costume de assistir as tramas que vêm de outros países, principalmente do México. Olha quantos títulos aí não fizeram enorme sucesso. Entretanto, porém, todavia, no entanto, em contrapartida. Não está dando certo essa estratégia, porque os números da emissora simplesmente caíram. Foram lá embaixo. E não é só essas novelas que estão com problemas, não. Mas também Poliana Moça, que é um investimento alto, que veio aquela expectativa de produção antes mesmo da pandemia. E o que aconteceu? A Trama estreou e não causou aquele impacto que as novelas infantis têm dentro da emissora paulista. Não causou aquele impacto, aquele furdunço positivo, a audiência, o público comentando, as crianças assistindo. Não trouxe isso. Tanto que nos últimos dias, vem marcando aí cinco pontos, seis pontos, número muito baixo, que a gente não está acostumado a ver. Acho que a gente nunca viu numa trama infantil agora, infanto, juvenil, do SBT. Mas talvez pode ser que o problema esteja justamente aí. Por quê? Porque é um horário, é uma grade só com trama infantil. Começou lá com carrossel, depois veio tiquititas, não lembro a ordem, gente. Aí, como precisa de um resgate, carinha de anjo. Enfim, veio várias novelas assim que seguiam essa mesma linhagem. Aí, de repente, Poliana Moça, vamos dizer que é um pouco mais teen, é uma malhação com um elenco mais jovem. É uma história bonitinha, é legal de acompanhar, assim, às vezes me pego assistindo um capítulo, outro, umas cenas. É envolvente, eu acho que o Igor, a Sofia, eles estão interpretando muito bem, agora que eles estão vivendo mesmo os dilemas de adolescente. Mais uma vez, quem está assistindo é criança, pô. É uma criança, às vezes o pai deixa ali em frente à TV para ver. Pode ser que aquele público que assistia As Aventuras de Poliana não tenha mais o costume de ver uma novela. Então, talvez, histórias e situações que os adolescentes vivenciam hoje, aquele público que hoje é um adolescente não vê mais TV aberta, vê um streaming, vê um filme, vê uma série, está estudando à noite, está trabalhando, enfim, várias coisas podem acontecer para naquele dia, naquele horário, não poder acompanhar a trama. Então, são eles fatores. Eu que trabalho com marketing, sempre quando a gente tem uma ideia ou lança uma estratégia e ela não dá certo, ou os números que a gente tem não é conforme a gente estava esperando, nós sempre abrimos o leque para infinitas hipóteses. Por que será que não deu certo? É isso? É aquilo? É aquilo outro? É não sei o quê? Aí a gente vai o quê? Fazendo testes para ver se consegue encontrar o fio da meada. E eu acho que no SBT está acontecendo isso. Por quê? Eles viram que tramas infantos-juvenis não funcionam, não engatam. Estava até com planos de fazer Romeu e Julieta posteriormente. E não sabe ao certo ainda, não tinha nenhuma informação, não saiu nada na mídia a respeito, falando se vai ser uma trama mais infantos-juvenil também, se vai ser uma coisa só para criança, uma trama adulta. Quando a gente fala Romeu e Julieta, é aquela tragédia, né? Aquela história de amor que tem um final triste. Como é que vai ser? Mas eu, se estivesse ali com a visão, com a estratégia dentro da emissora, eu voltaria com uma trama infantil. Infantil mesmo. E o SBT fez isso, mas fez isso em outro horário, com o Carrossel. Primeiramente, gente, Carrossel é uma trama, sim, muito gasta. Segundamente, não existe essa palavra, tá? Segundamente. Em segundo lugar, vamos dizer assim, para poder pegar o português correto, em segundo lugar, a gente pode apontar o quê? Que pode ser que a novela nem cheia ao fim, porque é uma novela muito extensa, comprida, com mais de 200 capítulos, pode dar louca no Silvio, ele cancelar a reprise, como ele já fez outras vezes. O que eu acho que falta mais no SBT, que é o mais importante de tudo, acredito eu, que é criar aquele hábito no telespectador. A Rede Globo, por exemplo, se você sintoniza lá, nove e meia da noite, você sabe que vai estar passando novela. Se você sintoniza de manhã, você sabe que vai estar passando um programa matinal. Então, o público já sabe o que vai encontrar na elissora. Pode ser que ele assista a novela, pode ser que não assista, mas ele sabe que vai estar passando. E quando tem uma trama, que não dá audiência, enfim, que só dá prejuízo para Plim Plim, ela não simplesmente tira do ar. Ela faz ali um malabarismo, um jogo das cadeiras, às vezes prejudica mais a trama, mas ela cria algumas táticas para conseguir encerrar logo para estrear a próxima, para ver se consegue recuperar o fôlego. E eu acho que o SBT é perdido nisso. Não tem aquele hábito. Se você estava sintonizado no canal semana passada à tarde, estava passando um programa de fofoca. Hoje você sintoniza, está passando uma novela. Se a novela continuar mal, pode ser que o Silvio Santos cancele a novela e exiba um aqui e agora, sei lá, um jornal sensacionalista, como ele já fez outras vezes. Então não tem esse hábito. Sabe, o público fica perdido, não sabe o que procurar. Ou então a novela termina. Vai ter substituta? Não vai. Vai mudar de horário? Não vai. A Record, que é muito, vamos dizer assim, muito experiente em pegar uma trama e, pô, tem aí exibição de novela que passou em mais de 5, 6 horários diferentes. Caraca. Aí é pedir, exigir demais o telespectador, que hoje em dia é difícil ter aquele hábito de todo momento, naquele horário, parar para ver uma novela. Agora imagina a trama cada dia num horário diferente. Não vai conseguir. Então acho que o SBT tem que sentar, ver o que está funcionando, o que não está funcionando. Pô, essas novas novelas, elas não estão funcionando porque a gente está exibindo num horário errado, a gente está transmitindo uma mensagem para o público que naquele período não é o público que consome esse tipo de produto. Vamos criar esse hábito nas pessoas. Tem a ideia de um possível reality show de confinamento que vai juntar ex-maridos com ex-esposas porque o Silvio viu que reality de confinamento está dando certo nesses últimos tempos. Então acho que o SBT tem que se arriscar um pouquinho mais, mas assim, ter esse comprometimento é capaz do Silvio, se o reality não der certo, não der audiência, ele acaba na metade, sabe? E ele é meio doidão. Então acho que falta reorganizar, ver o que vale a pena ser aproveitado, o que não vale a pena ser aproveitado, porque a emissora não está em uma fase boa. O Silvio, inclusive, ele fala, eu acho genial isso dele, que não dá para competir com a Globo, que a Globo é um hipermercado e as outras emissoras são verduras. Então, já que não dá para chegar até a Globo, vamos tentar superar as outras. É igual a Pepsi com a Coca no Brasil. A Pepsi, ela não se posiciona como assim, eu quero ser maior que a Coca. É algo mais ou menos do tipo, se não tem Coca, toma uma Pepsi. sabe, eu acho que isso é muito inteligente, é ter uma visão de mercado, é entender como as coisas funcionam. O Silvio parece que tem essa visão, mas na hora de pôr na prática, não dá certo. Então, vamos torcer para o SBT se recuperar, dar a volta por cima. Agora, eu quero saber de vocês, o que vocês acham. Essas novelas que estrearam vão ter fôlego para continuar até o fim, vão recuperar os números de audiência. Se você fosse responsável por montar grátis da SBT, vai, como é que você faria? Comenta, 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 que eu e o Rafa Pereira adoram ficar lendo os comentários de vocês. Curta esse vídeo se ainda não fez isso, puxãozinho de orelha. Gente, começou um vídeo novo aqui, já senta o dedo no like, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo ao Rede. Rafa, não esqueça de ativar as notificações. É só clicar no sininho que agora vai bombar de notificação, hein? Chegou o vídeo novo, você vai ser sinalizado e já cola aqui para saber do que se trata. Um forte abraço e até breve. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí